Venho nos caminhos, sua presença sinto logo transitar, pois por esse paz, toda das sombras, já tem uma luz, a luz perdida do amor. Fica Senhor, já se pode estar aqui, tem meu coração para pousar, faz em mim morar, mas ele atende, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela tenta a dor mais chegar. Não, não me deixe só no caminho, ajuda-me, ajuda-me ao seu chegar. Fica Senhor, já se pode estar aqui, tem meu coração para pousar, faz em mim morar, Fica Senhor, já se pode estar aqui, tem meu coração para pousar, faz em mim morar, Não, não me deixe só no caminho, ajuda-me, ajuda-me ao seu chegar. Fica Senhor, já se pode estar aqui, tem meu coração para pousar, faz em mim morar, Pertalmente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador.